Nas maquetes, alguma forma de expressão sobre o porto das barcas de Parnaíba. De diferentes pontos de vista e formas de criação, o casarão da família Simplício Dias da Silva. Esse projeto surgiu tendo em vista o grande interesse dos alunos de aprofundarem mais os seus conhecimentos sobre a história de Simplício Dias. Então hoje a gente concluiu, hoje é a culminância desse projeto onde eles estão aqui no auditório, podendo mostrar todas as atividades que eles buscaram sobre a história para compreender melhor, para conhecer a história de Simplício Dias que é o patrono da escola Simplício Dias. Apresentações artísticas, quadrilhas de antigamente, Bumba Meu Boi, todos apresentados por crianças da escola Simplício Dias. Algumas com a resposta na ponta da língua, quando perguntados quem foi Simplício Dias da Silva. Ele deu início a Parnaíba, muito, e que com suas filhas, sua esposa, assim que o pai dele, dia da Silva, não conseguiu construir toda a igreja da catedral e ele deu início ao que seu pai não conseguiu construir antes da morte. Aí, quando ele morreu, ele foi enterrado no seu patrimônio, junto com a sua família. Simplício Dias, um grande homem, teve uma grande contribuição para a nossa história, para a formação de Parnaíba. No evento, por onde se via, eram cartazes, fotografias, quadros e tudo o que, de alguma forma, lembrasse um dos maiores heróis da cidade de Parnaíba. Um voto tão importante para a caça industrial que nós, na Federação das Indústrias, temos a comenda máxima da federação, ela se chama-se Medalha Simplício Dias. E, a cada ano, nós elegemos os personagens, empresários, pessoas que se destacaram na comunidade, para oferecer essa comenda. Isso é para você entender a importância que é para nós, essa figura desse homem corajoso Simplício Dias. Quando você vê uma escola do César fazendo também essa homenagem tão importante, resgatando essa história, porque muitas das pessoas aqui não sabem quem foi Simplício Dias. O primeiro festival cultural da escola Simplício Dias, com o tema Um Nome e Uma História, serviu tanto para mostrar aos alunos quem foi e o que representou o homem que dá o nome à escola em que estudam, quanto para melhorar os conhecimentos. Muito bem informada está a jovem Mariana. Algumas pessoas achavam que ele era muito mau, mas tratavam escravos. Mas, por outro lado, ele ajudou o Parnaíba a crescer, criando o Porto das Barcas, que se chamava Porto Salgado, a Federação do Comércio, também criou o Casal do Simplício Dias, onde aconteceu várias coisas. E hoje ele deixa um bocado de coisas para a gente. falando sobre a nossa história e o nosso passado, várias coisas, brasões, moedas, tudo da época.